Masu, como é que é para você chegar ao Atlético, Galo disputando o título brasileiro? Tem a Copa do Brasil, você não pode atuar porque jogou pela vitória, mas como é que veio essa chance? É uma chance de ouro na minha vida, na minha carreira. É uma oportunidade a qual eu vou procurar dar o meu melhor e com certeza com muita vontade, com muita determinação. E assim, é uma grande estrutura, é um grande time, é conhecido nacional, mundialmente. Então, pode ter tranquilidade porque o que não vai faltar é empenho e vontade. E dar o meu melhor que meu para que a gente venha conquistar esse título porque eu sei que o Atlético está focado no título brasileiro. Recentemente o Atlético venceu a Copa Libertadores, Copa do Brasil, Recopa e agora briga por esse título brasileiro. Isso traz mais responsabilidade? Com certeza, mais responsabilidade, mais foco na nossa trajetória que nós temos que estar focada e ser campeão brasileiro. Eu venho acompanhando o Atlético Mineiro há muito tempo, venho acompanhando a jogo a jogo, venho acompanhando o site, venho acompanhando de perto. E eu sei que aqui a galera, os jogadores, a comissão estão todos focados em um só objetivo. E assim, eu fico muito feliz do cara de ter vindo para um clube onde é campeão da Copa do Brasil, campeão do Libertadores. E agora é só dar o meu melhor para que a gente venha conquistar esses objetivos. Galo, galo!